Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês, quero desejar a todos uma semana abençoada, né, meus amores? Tô fazendo esse vídeo hoje, domingo, já iniciando a semana, amanhã, segunda-feira. Que Deus abençoe a semana de vocês com muita paz, muito amor, muita prosperidade, né, pessoal? E muitas flores lindas na vida de cada um de vocês, que Deus só venha fazer coisa boa. E também quero deixar aqui um convite, quem quiser participar de uma rifa que eu estou fazendo, na descrição desse vídeo está o link da rifa, tá, meus amores? Maria, eu não consigo entrar na descrição, só falar que eu deixo nos comentários. E também está o link da lojinha, quem quiser comprar enxerto com a Maria. Pessoal, hoje eu vim falar desses quatro produtos aqui, né, coloquei eles aqui, tudo enfileiradozinho. É porque eu falei que ia mostrar pra vocês, né, gente, o óleo de neil, o barragem que eu estava em falta. Eu falei que ia comprar e ia mostrar pra vocês. Eu fui e comprei esse de um litro, pessoal. Comprei aqui mesmo em Uberlândia, na casa de agropecuária, que vende esse tipo de veneno, vende ração, essas coisas, tudo de agropecuária. É, pessoal, casa de ração. Gente, eu vou falar aqui o resultado que eu estou tendo, né, vocês viram que eu sempre estou comentando pra vocês, de ácaro. O ácaro é um dos bichos mais terríveis depois da mosca. O primeiro eu acho o ácaro, depois a tal da larva da mosca. Terceiro vem o... Vem as conchonilhas de raiz, né, pessoal? Mas o pior, na primeira escala, tem gente que fala que não. Na escala, lá no topo, é o ácaro. Gente, o ácaro, ele é simplesmente terrível. É uma praga muito difícil de controlar, com venenos fracos, né. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu não tenho nenhuma carecida. Como assim, Maria? Como que você controla ácaros, que não é veneno acaricida? Então, vamos lá, pessoal. Pra cada tipo de bicho, de fungo, de inseto, tem um remédio específico pra ele, vamos supor. Fungo, fungicida. Bactéria, bactericida. Inseto, inseticida. Ácaro, acaricida. E assim por diante. Só, pessoal, que sim a gente consegue controlar ele com outros produtos que não é acaricida. Tem gente que faz até receitinha caseira. Só que eu nunca fiz. Porque pra mim, receitinha caseira não funciona muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Aqui em casa, meu esposo tem abamectina pura. Tem o womit, tem o acrescida da marca da forte. Ó, gente, eu vou estar falando os nomes aqui. Eu não tô ganhando nada com isso, não, mas é o que eu uso. E tem aquele outro em pó que eu esqueci o nome. Que é o que eu falei com vocês, que deixa a folha muito opaca. Né? Então, esses três que eu falei, o que é menos agressivo é o abamectina. Né? O meu esposo conseguiu trazer ele purinho das fazendas que ele trabalha. 100% puro, porque lá eles usam os remédios diferentes dos que a gente costuma comprar, às vezes, que vêm com misturas. Né, pessoal? Então, ó. Tem esses quatro. São produtos que eu posso estar usando intercalado. Só que o que que acontece? Eles são muito agressivos, né, gente? Com as plantas, com as rosas do deserto. Vai derrubar todas as folhas. Vai derrubar os botões. Vai ficar mais de meses sem flor, sem folha. Por exemplo, o emite, ele é muito eficaz, gente. Muito bom. Mas agrede muito a planta. Né? Ele detona a planta. Ele derruba tudo, tudo que tiver. Fica ali umas folhinhas feias e os botões caem tudo. Só que quando você aplica direitinho, o resultado com os acros é muito bom. Só que detona a planta. Né? O abamectina é bom, mas ele também dá uma queimada. O da forte também é bom, mas também queima muito. Né? Gente, eu não tô falando mal dos produtos. Todo mundo que usa acaricida sabe disso. Né? Que eles detonam as plantas. E o outro, que é aquele pozinho que eu falei que eu esqueci o nome. Também ele não queima muito, porém ele deixa muito opaca. Meio que ele tampa ali a folha. E, gente, aí o que é que eu fiz? Como eu tava no período sem flor por conta da larva, do tripos ou da mosca que tava dando as minhas plantas, meu esposo entrou com esses acaricida pesados. Só, gente, que a maioria das plantas ficou com as folhas tudo encuídas, engrinhadas. Vou ver se eu ainda acho aqui alguma pra mostrar pra vocês do jeito que ficou. Porque a maioria eu arranquei. Vou ver se eu acho aqui. E depois as folhas caíram. As que ficou também. Né, meus amores? Mas eu acho que ainda... Aqui, gente, ó. Faz isso daqui, ó. Tá vendo que as folhas tá tudo torta, engrinhada? O acaricida faz isso daqui. Tá vendo? Ó. Porque aqui ainda não nasceu folhinha nova. Tá vendo? Aí depois as que já nasceu folhinha nova, saiu o acaricida, ó. Já tá vindo luzinha. Tá, pessoal? Aí... O acro deu meio que uma sumidinha. Aí eu falei assim, gente, agora eu vou entrar com os venenos mais leves. Porque os venenos mais leves, eles, raramente eles vão queimar folhas e botões. Né? Esse aqui, gente, ó. É pra vaca. Né? Por ver eles acham... É, locais de vaca, onde fica vaca, ovelha, porco. Né? Depois eu vou anotar certinho do que é feito o óleo de ney. Mas é dessa planta aqui, ó, gente. É uma planta. A árvore aqui, ó. É... Aqui tem esse nome. Azadiractina. Óleo de ney. Tá vendo? Gente, ele é insetimax. Inseticida. É um inseticida que eles falam natural. Que ele não é agressivo porque que ele é tirado da castanha, da sementinha lá, né? Dessa árvore. Depois eu vou estar pesquisando a respeito. E falando pra vocês, olha lá, ó. Inseticida. Tá vendo? Esse aqui, gente, tá sujo, assim, porque eu tenho esse vidro tem mais de dois anos. Que eu quase não usava. Né? É... Eu... Eu comprei... Tem... Tem mais de dois anos. O bom desse óleo de ney é que o prazo de validade dele é indeterminado. Você pode deixar ele guardado e usar por muitos anos. Né? Na época, quando eu comprei, eu paguei R$90,00. Gente, o preço ainda tá ali, ó. Na época. Agora, eu não sei quanto que tá ele aqui. Esse eu paguei R$40,00. E esse R$95,00 de um litro. Ó. Aí, desculpa, gente. Mais baratinho foi isso, né, gente? Não custou nem R$10,00. Pois é, pessoal. Aí, vamos lá. Deixa eu pausar aqui pra me tossir. O que que eu estou fazendo, gente? Eu estou intercalando. O que que intercalar lá, Maria? Bate um, segundo, terceiro. Em dias diferentes. Por que isso, Maria? Gente, o Acre é como se fosse uma doença. Não tem doença que fique imune ao medicamento? O Acre é a mesma coisa, tá, pessoal? Se você ficar batendo só esse, 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 ele vai ficar imune. Não vai mais fazer o efeito. Se você bater só esse e esse, é a mesma coisa. Não vai fazer efeito. Se você bater só o barragem, vai ficar sem fazer efeito com o tempo. O ó, o álcool, gente, é pra colocar junto com o barragem. Somente esses dois eu uso junto. Esses dois eu uso sozinho. Esse eu uso sozinho, no outro dia, quando eu vou usar, eu uso esse sozinho. Aí, pessoal, sempre bater no finalzinho da tarde, né? Quando você ver que as suas plantas já pegam sombra, bate. Vai estar especificando no rótulo dos produtos que vocês compraram, a dosagem. Esse aqui eu uso 3 ml, sabe? Pra um litro de água. Esse aqui, se a sua planta estiver bem atacada de ácaro, você usa 5 ml, o óleo de neem. O triatox, 3. O óleo de neem, 5, se estiver muito atacada. Se não tiver, vocês podem usar também 3 ml do óleo de neem, né? Em um litro de água. O barragem, não sei se vai dar pra mim ver. Eu não vou ficar pegando, pessoal, porque é veneno, né? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Cadê? Eu queria ver aqui se falava. Deve estar nas costas, gente. Está nas costas. Ele fala... Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Se eu consigo. Gente, mas fala que é 1 ml por 1 litro de água. Que eu não estou conseguindo achar. Na hora que a gente está precisando, a gente... Deve estar do outro lado dali. Não era pra ficar pegando, mas eu estou pegando. Vamos caçar o modo de usar. Né, pessoal? Cadê? Precar o sonho, não sei o quê. Aqui, gente, ó. 1 ml. Talvez não vai dar pra vocês ver porque vai... Dilui 1 ml em 1 litro de água. Tá vendo, pessoal? A minha bombinha, ela é de 5 litros. Eu coloco... 2 ml pra 1 litro de água. Mas não tem necessidade. Tá vendo, pessoal? Da agora pra frente, que o acro já está mais controlado... Eu vou estar colocando 1 ml pra 1 litro de água. Né? Aí vai durar mais o produto. E durar mais o dinheiro também, né, gente? Teve uma amiga que falou que ela usa... 4 ml pra 5 litros de água. Tá vendo? Ela já está economizando 1 ml. Porque lá na casa dela está fazendo efeito assim. Né, pessoal? Então, pessoal... Ah, Maria, mas o meu está muito atacado. Aí vocês colocam 2 ml por 1 litro de água. Vamos supor, sua bombinha é de 5 litros. Vocês colocam 10 ml. Eu uso os copinhos, ó. Aqui eu tenho esses copinhos. Esse copinho, gente, é aquele xarope. Se vocês tiverem dificuldade porque essa boca ali é grande, vocês arrumam uma seringa. Tá bom? Seringa na farmácia. Aí aqui, ó. Esse é de 10 ml. E esse aqui tem a partir de 10 ml, ó. Aí eu gosto de medir nesse, porque esse tem um cabinho aqui pra me pegar. Aí eu uso esses copinhos. Porque esse aqui, como ele pequenininho, pra aquele vidro daquele tamanho, ele é muito difícil de você colocar aqui dentro sem derramar. Quando o vidro é aquele pequenininho de 10 ml, o barragem tem de 10 ml, o vidrinho, e de 1 litro, tá, pessoal? Não tem menor. Tá? Eu achei super em conta aqui. Por quê? Eu fui comprar no Mercado Livre. O Mercado Livre tinha a partir de 75 reais. Ele. Só que aí, quando você ia pagar o frete, que não dá frete de graça nesse valor, saía mais caro do que eu comprar ele aqui na minha cidade. 1 litro, tá, pessoal? Aí, pra quem tem poucas plantas, pessoal, não tem necessidade de comprar 1 litro ou assim, não. Mas pra quem tem muitas plantas que nem eu, eu tenho a necessidade de comprar. Vamos supor, aquele vidrinho lá que eu compro, ele é... Não é 10 ml, gente. Ele é 20, se eu não me engano. É 20 ml o vidrinho pequenininho. Eu acho que eu falei errado. Eu joguei fora os frascos, senão eu ia mostrar pra vocês. Então, pessoal, ele vai dar duas aplicações. Se eu colocar 2 ml em cada litro de água. Duas aplicações, gente. Aqui eu gasto 15 litros. Então, não dá nem pra fazer a aplicação. Eu gasto 15 litros de água pra pulverizar aqui as minhas plantas tudo. Fora as orquídeas. Né? Eu falo as rosas da Zé e as rosas de espinho. Então, pessoal, pra mim não compensa. Eu ficar comprando de 20 ml. Aí eu falei, ah, já que no Mercado Livre vai ficar mais caro pra mim quando eu dou frete, eu vou comprar aqui mesmo na minha cidade. Ó. O do frasco pequeno não tem esse rostinho dessa vaca, não. Tá, pessoal? Essa cara aqui. Vaca não tem rosto. É só o rótulo azul. Esse aqui de 1 litro tenho. Aí pra quem não tem na cidade dele, pode estar comprando no Mercado Livre. Gente, na Shopping eu não achei. Tá bom, pessoal? Aí, pessoal, 10 ml pra quem tá com muito ácaro em 5 litros de água. A Maria não tem muito ácaro, já tá controlado. 5 ml pra 5 litros de água. E aí, o álcool, gente, eu mido aqui mesmo na tampinha. Eu coloco 4 tampinhas dessas em 5 litros de água. Tá? Junto com esse. Esses dois juntos. Não esses aqui, gente. Esses aqui não levam álcool, tá bom? Gente, agora eu vou mostrar flores pra vocês. Se vocês não tiverem entendido, meus amores, vocês podem perguntar aí. Nos comentários. Ah, vamos ver. Jibalinha, mamãejinha. Eu tô aqui solitária abrindo. Olha aqui a barba abrindo. Ô, Jujuba. Ai, gente, aqui, ó. Isso aqui é natural, tá, pessoal? Descarte natural. A folha do descarte natural, gente, é diferente. A tonalidade. Viu? Essa planta, pessoal, eu quero arrumar uma planta bem bonita pra me fazer uma matriz grandona. Eu até tenho umas ali ainda, gente, mas é as minhas sementeiras. As repetidas. E eu não quero cortar elas. Eu já pensei em cortar uma daquelas dali, ó, pra me impor, mas aí depois eu fico com dó. Né? Olha. Olha. A... Vesúvio não conseguiu abrir. Ela veio rasgadinha. Cacei farinha de osso aqui pra me comprar, pessoal, onde eu comprei o barragem ali e não achei. Aí depois eu vou caçar em outra loja pra mim ver se eu compro pra mim pôr nelas a farinha de osso. Farinha de osso é muito bom, gente. Pra vir uma florada maior. Olha aqui, gente, a filha da... da bridal. É dobrada, ó. Tá vendo? É o amarelo bem clarinho puxado pro branco. Lembra que eu falei pra vocês que a pétala era uma borda mais escurinha e outra borda mais clarinha, amarelo puxado pro branco? Pois é. Tá aqui essa jujubinha linda. A aurora ainda tá aqui linda. Ai, gente, eu tô mega feliz. E o mais gostoso, pessoal, é de ver que vocês ficam felizes junto comigo. Vocês são maravilhosos, viu? Maravilhosos. Olha aqui. A minha pop-call. Gente, abrindo. Olha essa jujubinha aqui, abrindo. Eita, celular, foca. Essa aqui tá aberta aí acho que uns três ou quatro dias, se não me engano. Ó. Aqui veio da amiga da hora, o pessoal abriu a florzinha, ó. Aqui. A jujubinha. Abriu. A barba já mostrei pra vocês. Eita, deixa eu limpar o pé aqui, gente. Eu pisei em alguma coisa aqui. Linda, linda. Aqui vindo outra flor aqui. Né, pessoal? Olha aqui, gente, como é que tá a minha Euterno Samba. Que maravilhosa. Pensa na flor linda, mamãe. E muito florífica. Gente, tem vezes quando eu comprei essa planta, essa planta ficou tampadona só de flor. A golden fatia abriu outra flor ali, hein? Ó, flor linda, mamãe. Perfeita, né? Olha. Essa aqui, abrindo. Hoje é dia, gente, de eu fazer a aplicação. Hoje é dia de eu fazer a aplicação aqui do óleo de ney. Viu? Sexta-feira eu fiz da... do Barrage. Essa aqui é a Black Valley. Viu, gente? Já tá desbotadinha. Foi na terça-feira eu fiz do Triatox. Na sexta eu fiz do Barrage. Hoje eu vou fazer do óleo de ney. Aí, pessoal, quando eu já não vi vestir nenhum mais de ácaro, eu vou tá fazendo uma única aplicação na semana. Vamos supor, um mês sem quatro semanas, eu vou tá fazendo, cada semana, eu vou tá fazendo uma única aplicação de um único produto. Vamos supor, uma semana eu faço o Barrage. Olha a minha grinha, eu fui, gente, vindo florzinha aqui, jujuba mais linda. Ela é assim mesmo, viu, pessoal? Pra quem não conhece. Vamos supor, numa semana eu faço a aplicação do Barrage, na outra semana eu faço do óleo de ney e na outra eu faço do Triatox. Aquele Triatox meu lá tá quase acabando. Tem que comprar outro. Ainda bem que ele é mais em conta, né, meus amores? ele é mais em conta do que os outros. Os outros é mais carinho, mas também os outros é um litro, né, pessoal? E o outro é só 400. Então, não é em conta, não. Se a gente for pensar bem por esse lado, não é. Sai até mais caro do que os de um litro. Mickey, maravilhosa, realmente linda. Olha aqui, pessoal, abrindo. ATS 337, abrindo. Eu gostei dela, pessoal, que ela dura bastante essa florzinha que tá aberta há um tanto de dia. E de malha, mamãe. Me mostra a peixe-polvo, tá com o chão perfeito. Aqui, abrindo também. EV 139, escurona. Pois é, pessoal. Ninguém falou nada nos comentários que eu pedi pra... Se alguém tiver essas duas em casa, acredito que ninguém tinha pra falar nada. Mas, pra mim, é a mesma planta, gente. Não tem lógica de não ser. Ó. Tá vendo que eu falei pra vocês que ela leva mais três dias pra abrir a flor? Eu fiz o vídeo na sexta-feira. Ela tava começando a abrir essa ali. Hoje é domingo, ainda não abriu tudo. Tá vendo? Então, ela leva mais de três dias. Olha aqui abrindo uma flor aqui, gente. Do céu, que linda. Eu acho que, se eu não me engano, essa aqui eu salvei que tava apodrecendo. Se eu não me engano, é a Black Belly. Que tinha apodrecido o pé. E era um pézinho bem pequenininho. Eu tiro um enxertinho e pus aqui junto com a EV 005. Se eu não me engano, é a Black Belly. Ai, que coisa mais linda. Aí, ó. Deixa eu ver. E aí, a EV 005 já desbotadinha. Vamos de lá, meus amores? Povo lindo da minha vida. Gente, eu vou passar de novo pra tossir. Meus amores, por incrível que pareça, a tosse renovou. Essa noite eu tossi muito. Olha aqui, essa jijubinha. Essa é uma alência branca. Mas eu quero mostrar essas delícias aqui. Olha aqui, gente. Tá vindo uma flor nova aqui, ó. Essa aqui é a primeira vez. Amanhã eu abro. Eu filmo ela pra vocês. Ai, que delícia. Eu molhei só essas daqui hoje, pessoal, porque essas daqui é automatizada. E o que que eu faço? O dia que eu vou bater o produto, eu molho elas de manhã. Viu? Olha ali, gente. A gente abriu uma lá longe. Eu molho elas de manhã, porque no outro dia de manhã eu não molho pra não molhar as folhas. Porque essas aqui, pessoal, não tem como eu tá molhando vasinho por vasinho, porque são potes 15, potes 3 aqui misturado. Essas daqui não. Essas daqui, como os vasos são maiores, tem como eu vim com a duchinha de água só embaixo no vaso. Sabe? Então, essas daqui eu molhei ontem. Essas daqui eu não molhei ontem. Aí, como hoje eu vou fazer a aplicação do produto, eu peguei e molhei essa hoje. Olha que delícia. Meus amores. Maria tá aqui fazendo filme, gente, eu tenho que desplantar a planta pros clientes que comprou na lojinha e ainda tem que descer lá na feira. Olha o Maria enrolada, né, pessoal? E ainda tem que fazer almoço. Mas hoje não são muitas plantas. Olha, gente, ela abrindo. Ela tem o fundo lá branco, pessoal. Essa flor é incrível. Ela tem um. Hum, tudo de bom. Olha ali a Black Love. Aí, gente, eu mostrei pra vocês a Black... Gente, eu espero que essa planta não morra. A Black Club, porque ela tá descartando as folhas precocemente. Olha a viúvinha, meus amores. Ai, meu Deus, é gostosa de se ver essa tonalidade. Como que vê, Maria? Se você não foca o negócio... Gente, é como se fosse uma camuça. É como se fosse. Olha ela abrindo aqui. Só que não quer focar, gente. A flor dela é de porte pequena assim mesmo. Viu? Perfeitamente linda. Olha aqui. Que delícia. Cheia de água. E o sol começando a bater nela. A Black Love. Ó, ó, ó. Que gostosura, mamãe. Agora, olha aquela bebezinha ali das minhas sementes. Gente, eu tenho que mostrar pra vocês. Ai, que delícia. O vermelho dela é escurão, tá, meus amores? É mais vermelho do que isso daí. Só que não quer aparecer. Olha a moiadinha. Ah, teve a amiga Margarida. Acho que ela é do Maranhão, se eu não me engano. Ela falou comigo assim. Que eu falei, pessoal, que eu amo moiar as plantas. Lavando as folhas e lavando as flores. Que eu adoro filmar elas molhadinhas assim. Ela me perguntou se não derruba as flores. Derruba não, minha amiga. Olha aqui abrindo, pessoal. Olha que delícia. Abrindo, molhada. Olha aqui tudo. Tem como não amar uma coisa dessa? Não derruba, gente. Só se a pessoa pegar um jato de mangueira lá ligado no poço artesiano, né? E tacar com toda a força dessa vida. Aqui eu arrancando a crepão. Vou ver se tem pólen. Né, pessoal? E se a flor cair, minha amiga, é porque ela já ia cair mesmo. Viu? Porque muitas das vezes eu tô molhando e a flor cai. É porque ela já tava soltando mesmo. Se ela estiver agarradinha, não solta. Ai, que delícia, mamãe. Gente, essa singela aqui é tão, acho ela tão delicada. Tão perfeitinha, essa singelazinha assim. Agora, olha essa aqui. Com essa água refletindo com o sol, gente. O sol chegar, ai, meu Deus. Eu vou de lá, que eu vou filmar de lá pra vocês. É que delícia que tá isso. Maria e suas aventuras nesses locais apertados. Olha. Olha que delícia. Tá certo, pessoal, que quando a gente aplica a água, a flor dura menos. Só que eu não ligo pra isso, não, pessoal. Eu gosto de curtir cada detalhe. Beleza com a água. Olha isso. Isso aqui é das minhas sementes, pessoal. Agora, essa aqui não é das minhas sementes. É da semente que eu comprei, ó. Olha que delícia. Essa jujubinha roxa. Ó. E depois, pessoal, se vocês não quiserem que fique a água dentro dela, vocês vêm, viram o vasinho, se for o vaso pequeno, sai de dentro do tubinho ou bate levemente, gente. Pelo amor de Deus. Não é dando pancada, não. Né? Ó. Vai abrir uma ali pela primeira vez, meus amores, de semente, ó. Ai, Maria tá mega feliz, meus amores. Mega, 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 mega. Né? Muito bom, muito bom. Vou finalizar, que é a pessoinha que tem muito serviço aqui pra fazer. E tá aqui batendo papo. Olha, meu vídeo já tá enorme, que eu fui falar do primeiro dos produtos. Olha que essa aqui, linda. Abrindo. Gente, essa semana eu quero ver se eu compro uma lata de areia pra mim tirar as plantas que tão assim, ó, e pôr na areia. Porque aqui, gente, já não está fazendo mais frio intenso, já tá fresquinho só, a noite. Não tá aquele frio congelando, então já dá pra mim fazer isso. Essa aqui é a prima de Sansão, abrindo. Né? A Etna, maravilhosa, eu tô de hoje, a gente na TS 3337, que é uma flor bonita que eu mostrei pra vocês. Aí, meus amores, ó, a violete toda aberta. Já tá mais clara agora. Rihanna, olha que linda, gente. Deu piquititinha, mas linda. Vamos lá, meus amores, vamos finalizar. A Bela abriu outra flor aqui, ó. Que espetáculo. Teve uma amiga que falou que a dela é mais vermelhinha. Isso vai do clima, minha amiga. Da adubação, do substrato, época de ano, tudo isso influencia na tonalidade de uma flor. Né? Essa minha já abriu mais escura também. Gente, aí eu derrubando aqui os vasos com a bunda. Tem quem aguenta? Olha, gente, isso daqui é o corredor que eu tenho pra mim passar. Aí eu passo de lado, porque de frente não dá pra ir. Aí eu ainda esbarro nas coisas. Esbarro e fico derrubando com a bunda. E de malinha, mamãe, olha eu aqui abrindo uma florzinha. De novo. Jujubinha. Então é isso, pessoal. Eu sei que vocês vão me perguntar. Deixa eu ver aqui, acho que a Tetéia... Ah, não, não abriu, não. Tá abrindo. A Enzinda tá aqui com a sua florzinha. Amanhã não tem nada pra me mostrar pra vocês, gente. O que tinha hoje eu já catei. Ó, tem uma abrindo ali, ó. A Disney, a Mickey, que veio da amiga Doria. Não é Disney, Mickey. Então é isso, meus amores. Se vocês tiverem acesso a esses produtos, corra atrás, viu? É muito bom o óleo de ney. O óleo de ney, gente, vocês não podem aplicar muito forte, nem aplicar por muito tempo. Vamos supor, muitos meses seguidos. Porque, como ele é um óleo, ele corre o risco, perdão, gente, bati a mão aqui, de tampar a boquinha da folha. É, gente, a planta tem uma boquinha, como se fosse a gente, só que é microscópia. E os óleos fazem isso. Então vocês têm que aplicar, dar um espaço, vamos supor, controlou, dá um espaço, diminui os dias de aplicação, pra não correr o risco de tampar a boquinha. Tipo, hoje eu vou estar usando óleo de ney, aí eu já vou reduzir, em vez de 5 ml, eu já vou reduzir pra 3, porque os ácaros, pessoal, eles praticamente já não tem mais, ó. A gente pode olhar, que raramente eu vou ver uma folha com um ácarozinho. Então eu já posso reduzir o produto, né? Então tá dando certo, meus amores. Corre atrás. Ah, gente, vocês vão achar um óleo de ney também? Num vidrinho, se eu não me engano, de 10 ml. Mas se a pessoa tiver muita planta, não compensa. Tá? Esses são os valores que eu passei. Esse aqui eu consegui de 40, mas agora acho que ele deve estar uns 45, 50. Depende do local que a gente compra o Triatox. Esse eu não sei quanto que ele está aqui na minha cidade mais, porque esse tem dois anos que eu comprei. Com certeza já deve estar uns 100 e pouquinhos, né? Vamos supor uns 115, não sei, 120. E é isso, gente. Mas só um valor que vocês vão gastar que as suas plantas merecem. Porque, gente, é muito triste você ver os acros sugando as folhas das suas plantas, os botões, porque quando acaba as folhas, que eles sugam até as folhas cair, eles passam a sugar os botões e os botões não abrem. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!